Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E assim que vocês baterem 5 mil likes, galera, eu vou estar liberando as skins pra vocês Então meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom galerinha, pra vocês voltarem a receber as notificações dos vídeos Cancela a inscrição do canal, se inscreve de novo e ativa o sininho de novo, galera Porque assim você sempre vai ser os primeiros a ver o vídeo e a deixar o like, galera Sério, façam isso por mim, por favor, sério Eu tô pedindo do fundo do meu coração, beleza? Vocês sabem que eu sempre respondo, mano, muita gente aqui nos comentários Sempre dou bastante like nos comentários de vocês Então façam isso por mim, porque eu tô pedindo do fundo do meu coração, beleza galerinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito épico e tem uma surpresa muito grande, galera Vocês não fazem ideia, quem leu o mangá sabe das coisinhas que vai acontecer no episódio de hoje, hein? Então fiquem ligados que vai aparecer alguém super misterioso no episódio de hoje Ai, já cadastrei aquelas meninas, sei lá, né? Ai, meu Deus do céu Eu não sei por que tanto esse mistério, não sei o quê Ai, só que eu preciso saber o que eles realmente querem em Konoha, né? Quem que é o pai delas que tá tão desesperado assim Que não pode nem contar Ai, meu Deus do céu, o nome delas Ai, ai, e aquele cara também Aquela máscara Eu já vi aquela máscara em algum desenho, em algum anime por aí Eu só não lembro aonde Ai, ai, eu acho que eu tô ficando louco até Eu tô vendo muita coisa Muita coisa Meu filho tá ficando criança Essas pessoas chegaram na vila Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo Boruto? Tio Sasuke? Você tá reclamando de tudo aí Eu tava arrumando aqui, ó, só a polícia de Konoha Ué, não arrumaram até hoje isso daqui? Bom, na verdade tinha arrumado, mas ficou em... Não ficou inutilizável, entendeu? Esse lugar aqui E acabou entrando vândalos nesse lugar aqui Sério? Que você deixou entrar vândalos na polícia de Konoha? Eu tava ocupado com outras coisas, Boruto Ai, ai, tio Sasuke, você não faz ideia do que aconteceu hoje O quê? Bom, eu tava no meu escritório tentando... Arrumando as missões e tudo mais, sabe? Como eu faço todos os dias E tentando procurar alguma coisa pra ajudar o Saruto, sabe? Sei E eu desço, tem quatro... Quatro ou cinco lindas mulheres no salão do Hokage E você já querendo as mulherzinhas? Não, é muito pelo contrário Tipo, elas são muito bonitas Só que elas não podiam falar o nome delas Hã? Elas não podiam falar comigo Hã? Elas tinham até um mensageiro Como assim? Não, um mensageiro que tinha uma máscara meio toda esquisitona, sabe? Tipo, parecia um personagem de anime mesmo Que estranho, alguém que fica trazendo um monte de mulheres É, e... Bom, pelo que eu entendi Porque eu escutei eles pela parede Hã? Porque eu não entendi O pai delas tá passando por alguma dificuldade aqui em Konoha E elas têm que ajudar É uma missão delas, sabe? Hã? Só que eu não faço ideia de quem seja Que estranho, que estranho Mas, deixa eu te avisar uma coisa antes O quê? Aquele negócio do Saruto Eu fui atrás daquilo E você descobriu alguma coisa? Não, não Ai, mas por que que cê fala então? Me desculpa, mas eu tenho talvez uma coisa O quê? Sabe o líder da Ambu lá? Sei Então, talvez ele tenha alguma coisa a ver O líder da Ambu? É, eu falei pro... Tem alguma coisa a ver com o Saruto? É, eu falei pro Saruto Lembra que é aquela coisa da Mi lá, lembra? Hã? Então, pode ser que tenha a ver coisa da Mi Ai, meu Deus do céu Sério? Hã? Ai, meu Deus Tá, vamos tentar resolver isso então do Saruto Mas, eu tava pensando Eu acho que eu, sei lá Gostaria de deixar ele criança, sabia? Você? Deixar ele criança? É, porque eu não fui um pai presente Quando ele tava, quando ele era criança, sabe? Mas ele vai ficar pra sempre, assim Você sabe disso, né? Não, ele vai crescer Ele é birrento Eu sei, birrento ele sempre vai ser E o Caruto, que é o filho dele? Ah, imagina que legal você crescer com o seu pai Mas o Caruto... A nossa vida nunca foi normal, tio Sasuke Nunca vai ser Ai, ai, ai É, você tem razão A gente nunca é normal Nunca fomos, nunca fomos, vamos ser Você já viu tanto de coisa que a gente já passou Já a gente falou e tal É, então Quem aqui? Olá Oi Tudo bom? Quem é você? Quem é você? Pera Razenga Não sei porquê, mas... Esse cara... Por que eu sinto um chakra familiar aqui? Quem é você? Oh, você me conhece, Sasuke? Como você sabe o nome do tio Sasuke? E você deve ser o filho do Naruto Ou... Como você sabe quem é a gente? Como você sabe quem é a gente, hein? Como você sabe? Me fale agora Sasuke, você não tá vendo eu de perto? Hã? 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 Você? Hã? Vamos fazer o seguinte Eu vou... Apenas tirar a máscara um pouquinho pra você Você conhece ele, tio Sasuke? O pior é que eu... Eu acho alguma coisa familiar, mas... Eu não sei o que que é Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Tira a sua máscara, então vamos ver quem é você É Vai Tira a sua máscara, eu quero ver quem é você Hã? Quem? Pera Esses cabelos Sasuke Olá, Sasuke Vô, 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 você? Quem é ele? Eu não sei quem é ele Ele... Não pode ser você É mentira Sou eu, Sasuke Pode confiar Quem é ele? Você não sabe quem é ele? Não Você não lembra das fotos que você via com o seu pai? Umas fotos que eu via com o meu pai? Isso faz muito tempo Eu via quando eu era uma criança ainda Ele... é o Jiraya O que é? O Erosonin O Erosonin Vem aqui, tio Sasuke Vem aqui, tio Sasuke Eu não sei como ele tá aqui Esse cara não morreu há muito tempo atrás? Sim, na luta contra o Pain Pera, eu vou tentar conversar com ele Vou tentar tirar alguma... Calma, 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 calma O que? O meu pai... Eu nem existia Ele já nem existia mais também É, então... Mas o seu pai, eu acho que... Se ele ver o Jiraya aí vai ficar muito comovido Eu vou recomendar do meu pai Não, 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 não Não faz isso Pode ser um choque pra ele Calma, deixa eu conversar pra ver o que aconteceu antes Sasuke, venha cá O que? Eu, naquela época Eu sobrevivi à luta contra o Pain Eu fugi E no meio dos destroços eu observei de longe Fiquei orgulhoso de vocês Que vocês conseguiram derrotar a Kaguya Juntos, né? Sim Conseguimos Se você observou de longe Por que você não ajudou eles? Eu precisava ver o que eu conseguiria Eu queria ver se o Naruto realmente era o garoto que eu esperava que era O garoto da profecia É, isso mesmo Mas... Parece que houve outro garoto da profecia aqui, não parece? Houve, por quê? Tá, isso não é importante agora Por que eu não sei disso? Porque eu tenho informantes aqui Mas eu tenho que falar outra coisa pra vocês Sasuke, é importantíssimo E espero que ninguém esteja vendo nossa conversa agora Mas eu estou na organização, cara O quê? O quê? Rasenga O que você falou? Não, mas não é de um mau motivo Calma, será que você é mesmo o Jiraiya? É, você realmente é o Jiraiya? Mas o problema que eu estou sentindo é a mesma energia que eu senti antes Você é besta, tio Sasuke O quê? Você esquece que a gente tem um Zetsu esparado pelo mundo? Ele pode fazer qualquer coisa com os outros? Verdade, você tem razão Além disso, aquele cara que conseguiu absorver o poder dos outros engolindo-os Pode muito bem ter engolido o Jiraiya, né? Você acha que se meu pai vesse o Jiraiya, ele reconheceria ele? Bom, pelo jeito que ele está, eu acho que sim Um pouco só Tá, eu vou perguntar uma coisa Não sei se você sabe, mas eu sou o Boruto Sim, você é o filho do Naruto Como que você sabe disso? Já falei, eu tenho informantes aqui na vila Aliás, somos a organização cara Estudávamos você Lembra? Estudava... Eu? Lembra a marca? A marca... Você... Você sabia tudo a respeito da minha marca E você não fez nada? A sua, a do Kawaki também Você não fez nada? Eu não pude fazer Eu tive que ficar nas sombras Ajudando como podia Atrasando eles Para não pegar vocês E como que a gente Se você quer que a gente confie em você agora? É verdade, Jiraiya Como você acha que a gente pode confiar em você E se você não for você mesmo? Se você for um Zetsu? Alguma coisa do tipo Bom, aí vai de vocês Se vocês querem confiar em mim ou não Bom, eu tenho uma ideia, tio Sasuke O que? Bom, se o meu pai gostava dele como um pai mesmo Vamos fazer o seguinte Vamos levar ele lá pra casa E vamos chamar o meu pai lá O meu pai com certeza vai saber se é o Jiraiya Ou se não é Se o Naruto me ver agora Eu acho que vai ser um choque pra ele Mas tudo bem, eu aceito isso Se foi pra confirmar Se sou eu ou não Bom Só mais uma coisa O que? O que a organização, cara Quer comigo? O que ela quer com você também? Bom Eu irei revelar A seguir Depois que o Naruto falar Comigo e com vocês Tio Sasuke, vem aqui O que? O que você acha disso? Você acha que a gente pode confiar nele ou não? Eu não sei Mas eu vou fazer um Kamui Pra ele ir lá pra casa, ok? Tá bom, tá bom Faz lá Kamui! Eu espero que não seja alguém Tentando nos enganar De verdade O meu pai Ele vai conseguir saber As emoções Certinhas do Jiraiya ou não? Eu juro pra você Se alguém tentar enganar o Naruto Com isso Uma coisa tão séria Como o Jiraiya Eu acho que o Naruto Vai perder a cabeça O meu pai gostava tanto assim Do Jiraiya? Você não tem noção O dia que ele perdeu o Jiraiya Nossa Foi difícil pro Naruto Ainda mais que ele não estava junto com você, né? É É, naquela época Bem que, né? Naquela época o que? Não, nada Deixa quieto Ai, tá Vamos lá Vai A gente tem que chamar meu pai agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá